Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma vídeo aula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo aqui no canal, o pessoal também que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para contratar serviços de consultoria e suporte para a sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa, você que precisa montar um pequeno provedor e quer contratar uma consultoria para você poder tirar suas dúvidas referente ao que comprar, para você não gastar dinheiro, não jogar dinheiro fora e comprar o equipamento correto, para você montar a sua rede de acordo com o que você está pensando, de acordo com a estrutura e com a quantidade de clientes que você quer atender. Então isso tudo depende de uma consultoria, onde você precisa me passar as informações e eu tentar entender o que você quer, para mim poder te passar o melhor equipamento que vai atender as suas necessidades, né? Então tem pessoas que querem montar uma estrutura X para atender uma quantidade Y de clientes, aí os equipamentos tem que ser um equipamento. Se quiser atender uma quantidade X de clientes, pode ser outro equipamento, né? Então cada caso é um caso e isso precisa ser estudado e trabalhado de forma correta, beleza? O que eu vejo aí é que muitas pessoas estão comprando equipamento sem saber se vai atender as suas necessidades e aí quando a pessoa busca a parte de configuração, né? A pessoa fica sabendo que o equipamento não vai conseguir passar aquela quantidade de banda, não vai conseguir atender aquela quantidade de pessoas e a pessoa acaba ficando um pouco sem jeito e fala Pô, comprei isso aqui, pensei que ia funcionar, mas esse negócio de pensar, gente, é complicado. Eu acho que, né? Tem pessoas que falam, ah, eu acho que ia ser melhor, mas de onde você achou? Como você chegou nessa conclusão que você acha? Você buscou informação? Você falou com vendedores? Você leu sobre o equipamento que você está comprando? Você leu a descrição? Você entendeu o que está escrito na descrição? Não? Então é aí que você está totalmente, né? A consultoria, ela entra nessa parte para poder tentar te explicar, né? E tentar te caminhar para o lugar certo para você comprar o que é correto para você montar. Agora, para você montar é uma outra história. Quando você está com os equipamentos na sua mão aí, né? Aí para você montar, a questão é de colocar a mão na massa, pegar o equipamento e começar a buscar informações para você começar a montar a sua estrutura. Se você não tem, né, esse tipo de informação, você pode contratar alguém que vai até o seu local para fazer isso para você. Parte de configuração de roteamento, dá para fazer por acesso remoto. Comprou uma routerboard, um microchic, dá para configurar remotamente tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Casos mais complicados é para configurar antena, enlace, ponto a ponto. Isso é um negócio mais chato, né? Por quê? Porque a gente não está no local, então a gente não tem a visada do local, a gente não está enxergando no local, né? É diferente você falar, ah, daqui a 5km, tá? E aí, o que é que tem daqui a 5km? Foi medido isso daí? Foi calculado? Foi feita uma métrica certinha sobre isso daí? Não, não foi. O que você falou, vai ser feita a configuração, você vai colocar antena lá e ponto final. Se subir, subiu. Se não subir, não vai subir, ponto final. E aí que é? Se subir com sinal fraco, ruim, não tem diferença porque está remoto. Então, a parte de configuração de antenas, é interessante que tenha alguém que vai no seu local para poder fazer toda essa análise completa dessa parte, tá? Bom, pessoal, criamos uma imagem aqui. Deixa eu ver. Para falar um pouquinho sobre o balas com microchic, né? Aqui eu tenho uma routerboard aqui, básica, né? Uma 750, onde eu estou simulando que eu tenho um link da Vivo, poderia ser um link de 300 MB e um link da NET de 200 MB. E aqui eu tenho três saídas, eu tenho três portas para fazer a saída. Essa saída aqui, eu posso jogar ela com uma OLT, da OLT fazer a continuação da rede em fibra, jogar para um switch do switch fazer a continuação da rede cabo TP, e aqui jogar para um outro switch fazer a continuação de uma rede Wi-Fi, de um provedor Wi-Fi. Quem controla a internet seria a routerboard, né? Nesse caso aqui, ó, tem duas opções. Se você que está fazendo, precisa fazer um load balance aí, precisa configurar duas internets numa routerboard e autenticar seus clientes, você tem essa possibilidade de fazer, mas não é recomendado, tá? O recomendado é que você tenha o quê? Uma routerboard para fazer a borda com a internet, né? Com seus provedores, e uma outra routerboard para você fazer a parte de clientes, tá? Assim você consegue eliminar uma boa parte de erros que podem acontecer dentro da sua rede, né? Agora, se você faz tudo junto e misturado, você já tem que esperar que vai ter dor de cabeça aí futuramente com algumas coisas dentro da sua rede, tá? Isso é dica passada aí, né? Que geralmente a gente passa em consultorismo clicando isso com a pessoa, né? Mas aqui, pessoal, no meu canal, eu passo essas dicas aqui para a pessoa entender mais sobre o assunto, né? E estar ciente da situação que possa estar acontecendo. O ideal, quando você vai configurar duas internets, né? E vai autentificar cliente, né? O ideal é que você teria que ter duas routerboards, uma para fazer a borda e outra para fazer clientes. Só que muitas pessoas não têm uma grana, está começando e compra uma routerboard simples dessa, essa aqui deve pagar uns 500 pau hoje, 600, né? E quer lá contratar dois links, né? Paga lá 200 pau em um, mais 200 em outro, gasta mais ou menos uns, vai uns 350, 400 reais de internet. E ele quer usar o máximo dessa internet, dessas duas internets. E jogar para uma rede lá, né? Onde ele vai compartilhar com as pessoas no bairro dele, na rua dele. E vai começar a pegar alguns clientes, né? Cobrando lá o que ele acha justo. Ou não. Aí, dessa forma ele começa a rede dele, entendeu? Tem algumas pessoas que me mandam mensagem para mim no WhatsApp, falando Ah, meu, para mim o load balas não é uma solução viável. Eu falei, beleza, cada um tem opinião, cada um acha o que é bom para você. Cada um acha que deveria achar o que é bom ou não para você, né? O load balas, pessoal, ele é uma confuração, né? Que dá para fazer no microchic. Que muitas pessoas usam o load balas hoje, né? Por quê? Porque é muito mais fácil você contratar links da net, da vivo, tal, até link dedicado. E colocar mais links para trabalhar na sua rede. Do que você contratar um único link e aí você precisar de muita banda nesse link. Aí, por exemplo, eu tenho uma router board, uma CCR 1036, quero fazer uma borda com ela sensacional. E eu quero ter muita internet para poder entregar. Não tem problema nenhum, pessoal. Você só precisa ter dinheiro para fazer isso. Por quê? Aí você contrata uma empresa que vende um link dedicado. Pede lá para essa empresa 1 giga de internet, ou até mais, depende do que você quer. Se você contratar lá em cima de 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 5 gigas, 10 gigas, o pessoal com certeza vai te montar essa estrutura, essa infra e vai te entregar a ponta dessa internet para você lá. Aí você se vira. Agora, se você não tem condições de fazer isso, não adianta você querer fazer uma coisa que não consegue e que não pode. Tem pessoas que querem ter muita banda de internet, mas não querem gastar com isso. Acham que o pessoal vai liberar a banda de graça para eles. Assim, não, eu vou te contratar aí 1 giga de internet e pago o que você quiser. Pessoal, esquece, isso não existe. Não existe isso daí. Se você quer contratar 1 giga, você precisa pagar para 1 giga, né? Imagine você, contratou, você quer 1 giga de internet para você vender internet. Mas daí vem lá algumas pessoas no seu bairro e falam assim, ó, me dá internet aí, pô. Você está pegando de graça porque você não pode me dar também? Não, porque eu comprei roteador, comprei cabo, comprei estrutura, né? Eu tenho que pagar energia, né? Não, mas daí, se você quer de graça a internet, você tem que passar de graça. Você entendeu? Não é, pessoal, não é assim que funciona o negócio, entendeu? O negócio é comércio. Se você quer uma internet boa para você ganhar dinheiro, você precisa comprar uma internet boa para você ganhar dinheiro. Quando você compra uma internet boa para você ganhar dinheiro, você vai precisar comprar equipamentos que trabalhem bem com essa internet, vai precisar montar uma estrutura boa para poder entregar essa internet para as pessoas que vão te pagar pelo serviço de internet. Então, se você perceber, é um passando para o outro, entendeu? É um que passa para o outro. Você monta, contrata, monta a estrutura e vende para as pessoas que precisam, né? Você vai dividir lá essa internet de acordo com a necessidade e vai vender os planos que você quer, né? É simples, objetivo e fácil de entender. Não precisa ser um expert em TI, um expert em e-commerce, um expert em comércio, um expert em qualquer outra coisa para você fazer isso. Não precisa ser um expert. Você precisa entender a lógica e a matemática da coisa, né? Então, outra coisa, o Microchic, pessoal, ele não faz café não, tá? Ele não faz café com leite, ele não faz pôr uma chapa, ele não faz ovo mexido, entendeu? O Microchic é um roteador. Então, como qualquer outro equipamento, ele tem limitações, né? Então, você pode fazer X, né? Conforme a limitação do hardware que você tem. Outra coisa também é que, não adianta você querer comprar uma RB750, que você paga R$600,00 e colocar 300 pessoas dentro do equipamento desse com 1GB de internet. Não tem cabimento, não vai funcionar, não vai assim, não vai acontecer. Aí você precisa ter equipamento mais robusto. Qual que é a diferença de uma Hot Airboard 750 para uma CCR? Qualquer uma. A pessoa, ah, não sei, é as portas, não, não é hardware, pessoal. Quando você compra equipamento, só você entender. O mesmo sistema que tem numa 750, tem numa CCR? Tem, é o mesmo sistema. A diferença é que uma CCR tem muito mais hardware, processamento, memória, tudo mais, né? Que você paga mais por isso, para você ter mais recursos, ou seja, para você ter um equipamento que suporta mais quantidades de conexão, de turbo show, de um monte de coisa, de passa tráfego de internet, entendeu? Então, a diferença é essa. Isso é uma coisa muito simples de você entender também. Basta você pegar, abrir aqui, né? As especificações, descrição do equipamento 1 e 2. Aí você pode acessar o site da microtique.com, gente. Tá lá, tem a parte de hardware lá. Vai lá, você vai ver vários equipamentos microtique, entendeu? Nem eu sei o que tem lá, tem muita coisa lá. Não vou ficar aqui, pô, lendo tudo que tá lá. Não tem nem cabimento eu fazer isso também, entendeu? Mas assim, a pessoa que acha que o microtique faz mágica, ele não faz mágica, tá, pessoal? Ele é um roteador. Recebi uma mensagem, o pessoal falando assim, Ah, eu quero fazer um load balas, mas eu tenho um switch aqui. Meu, switch é camada 2, switch não faz load balas. Quem faz load balas é camada 3, é roteador, tá? Então, o microtique tem a opção de fazer load balas porque a gente configura ele de acordo com a nossa necessidade. Se você comprar um roteador de qualquer outra marca aí, pronto, você não vai fazer isso se você não comprar um roteador que é load balas, entendeu? Então, você configura de acordo com a sua necessidade, né? Por exemplo, uma routerboard dessa, você poderia configurar só um link de internet numa porta e configurar 4 portas de saída pra rede. Mesma coisa que um roteador faz. Entra um link, entra o link de internet e sai com 4 portas de rede aqui, né? Via cabo de rede. Mesma coisa que qualquer roteador faz, pessoal. Ah, mas agora eu quero configurar 2 portas com internet e sair 3. Beleza, o microtique já faz isso. Quero configurar 4 portas de internet e sair uma pra um switch. Show de bola, o microtique faz isso. Quero configurar 5 portas de internet. Não, não faz isso. Esse aqui não faz porque você tem 5 portas. Como que você vai fazer a saída? Não tem como, né? Claro, objetivo e direto. Não tem como. Lógica, né? Se eu tenho aqui 5 portas, eu tenho que definir de acordo com a minha necessidade o que eu quero fazer. Então, se eu quero entrar até 4 links numa routerboard dessa, eu consigo. E tem uma única saída. Tá? Essa aqui é uma routerboard 750 GR3. Tem as portas de galã. Então, a saída dela vai sair de galã. Mas não adianta você ter a porta de galã e colocar um 10 barra 100 aqui. É outro caso que eu pego muito, 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 muito. As pessoas não se atentam a cabo, né? Que conecta no equipamento. A pessoa pega aqueles cabos podres, velhos, que estão jogados lá. Conecta aí e acha que vai estar tudo certo. Não é assim, tá? Outra coisa que não é assim que funciona. Você precisa... Meu, desde o cabo, desde a energia, desde a tomadinha ali, entendeu? Tá tudo 100%, pessoal. Não adianta pegar cabo de rede podre, velho aí, né? Ah, tem pessoa que não sabe nem fazer cabo de rede. Tem um monte de vídeo, aula no YouTube ensinando a fazer cabo de rede. Ah, fiz aqui, acho que tá bom. Não é que se acha que tá bom. Tem que tá bom, tá? Esse negócio de acha aí, pessoal. Descarta esse negócio de acho. Eu pensava... Esquece isso daí. Isso é conversa aí que não cola, tá? Então, pra você fazer uma coisa dessa, você tem que ter certeza das coisas, beleza? Não vem aqui esse negócio de achismo, não. Que achismo não existe, hein? Bom, pessoal. Aqui é uma estrutura, né? Igual eu tô mostrando pra vocês. Entrando dois links e saindo pra uma rede aí, né? De acordo com a sua necessidade, beleza? Então, pra deixar claro, né? Esse videozinho é referente a isso daí. Load balas, pessoal. Ajuda quem precisa. Quem não precisa, não ajuda, tá? É assim que funciona. Uma outra coisa também é você querer fazer um load balas com link 3G e 4G. E sabendo que esses links de internet, eles têm uma oscilação muito grande, né? Por ser via 3G e 4G, né? E às vezes a gente tá num local, o sinal tá bom. Às vezes a gente tá no mesmo local, o sinal oscila pra caramba. A ideia do microchic em si, ele vai passar o que chega. Ele sempre vai tentar passar o que chega na porta dele, pra frente. Simples assim, sem estresse, pessoal, tá? Outra coisa, pessoal. Quem tiver interessado em adquirir curso em videoaula de configuração, o site da i7, Telecom, tá aí com alguns cursos lá, tá? O curso em videoaula, como que é entregue o curso? Quando você adquire um curso, o curso é enviado o link pro seu e-mail. E esse link, você clica no link e vai abrir as videoaulas daquele curso lá, né? Que você comprou, pra você ver o passo a passo daquela determinada configuração. Beleza? Se tiver dúvida sobre aquela configuração, dúvidas você pode tirar comigo através do WhatsApp ou e-mail, né? O que eu não faço referente ao curso é o quê? É pegar esse arremoto pra você e pra configurar pra você. Aí você... Eu já falo de cara, descarta o curso e contrata o serviço de configuração, que é muito mais rápido, ágil, e aí você não vai ter que perder o seu tempo pra poder ficar vendo a videoaula, entender, e se você não tem cabeça pra poder fazer isso, tá? Cursos, pessoal, cursos, na verdade, em geral, é pras pessoas que querem aprender, né? Tá decidido a entender, né? Aprender a fazer uma determinada situação. Isso não é só um curso de configuração de informática, ITI, micro-teamenda. Qualquer curso em geral, qualquer curso em qualquer área, né? Se você tá disposto a fazer o curso é porque você quer aprender, né? Se você não quer aprender, não faça curso, né? Contrate alguém que já sabe fazer e você tá economizando seu tempo e dinheiro, beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like no vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, fui!